E aí Fê, que carro é esse aí? E aí Vini, tudo bem? E aí galera, tudo bem? Esse aqui é uma BMW 320 GT É um carro que vendeu aqui no Brasil durante um tempo Acho que desde 2013 mais ou menos, quando foi lançado lá fora Até 2018 E... bom A principal diferença desse carro para a 320 normal Tá aqui atrás, mostra aqui Vini Que é um carro hatchback Ela não é uma Turing, não é uma Station Wagon Que também tem essa versão, mas nunca foi vendida aqui no Brasil Só que ela tem esse caimento um pouco menor aqui Em relação ao sedã, então ele... Como se fosse um hatch mesmo, um fastback na realidade Que eles chamam lá fora E é legal também, depois a gente mostra esse carro Ele tem uma asinha aqui Ele tem um aerofólio que funciona automático ou manual se você quiser A traseira é completamente diferente de uma 320 Na realidade, o carro inteiro compartilha poucas peças com a 320i Que a gente conhece sedã Se você dá uma olhada aqui do lado Algumas coisas dá para reconhecer Então, o maçaneta é a mesma, o espelho é o mesmo Só que a lateral inteira do carro é outra As rodas desse carro são da 328 Que na época ele vinha equipado com outras rodas de pneus A frente é muito semelhante, mas não é igual a da 320i Então muda para-choque, muda farol, até a grade é diferente Caramba, o projeto é totalmente diferente É muito diferente Nesse caso aqui, esse carro não tem os faróis de milha Esse carro de 2016 Na época não vinha original de fábrica Começou a vir em 2017 Os faróis aqui Ah, legal Mas dá para colocar Bom, é um carro um pouco maior É um carro que... Ele é 20cm mais comprido do que uma 320i normal 7cm mais alta E o entre-eixos é 11cm maior Então assim, é um carro que já tem um porte, por exemplo De um pouquinho menor, mas quase imperceptível do que uma série 5 O espaço atrás, vocês vão ver depois, é bem maior E é um carro muito gostoso de pegar a estrada É um carro muito confortável, né E por que ela é mais comprida assim, Fê? Cara, ela é mais comprida porque... Na realidade, essa é uma das série 3 mais compridas que foram feitas Porque ela usa o mesmo chassi da 320i ou 328i Enfim, da série 3 chinesa Que tem uma versão long wheelbase Então ela tem um chassi estendido Vou colocar a foto aí para a galera Depois a gente põe uma foto aqui É o mesmo chassi desse carro Então naturalmente ela já é mais comprida Até, por exemplo, do que a gente comentou da Touring Que é o mesmo chassi da 320i normal Então é bem legal E isso dá uma diferença muito nítida dentro do carro Que a gente vai mostrar depois E bom, quer falar um pouquinho da especificação técnica? Podemos, podemos ir para o capô Abre lá o capô, Fê É o seguinte, como o Fê falou Ah, e esse carro fica mais pesado também, né? Fica mais pesado também Estamos falando de uma diferença, Fê De 140kg 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 Isso, esse carro é blindado aí Nuda, lógico? Essa blindagem aqui é uma blindagem nível 3 Foi feita pela própria Autostar Que foi onde esse carro foi comprado E é uma blindagem que coloca mais ou menos Entre uns 230 e 250kg no carro Bastante É bastante Então tá meio sujinho Que motor é esse, Fê? Esse aqui é um motor N20 Ele é 2.0 Twin Não é Twin Turbo, né? Ele é Twin Power Turbo Que a BMW diz Mas na realidade ele tem um único turbo É variável, né? É, são basicamente dois turbos É um turbo comum e um menor Então é um Twin Scroll Turbo O nome desse sistema Que é para evitar um pouco do turbo lag Então quando você pisa no acelerador Tem um turbo menor que enche mais rápido E depois ele aciona o turbo maior Que legal E aí faz um 0 a 100 em quanto, né? Esse carro aqui ele faz 0 a 100 Segundo a BMW em 7.9 segundos Mas aí tem uma variação E você acha que é isso? Você que já dirigiu esse carro? Eu acho que faz um pouquinho mais Por ser blindado Acho que eu tenho que fazer uns 8 e pouco Mas é um carro bem motor Dá para ver o sistema Twin Power Turbo, será? Cara, dá aqui onde tá Eu acho que não dá Mas deixa eu ver Enquanto você vai vendo aqui Esse carro tem o que? 184 cavalos E 27,5 kg de torque Então é um carro com um torque bem legal Para a categoria O turbo dele tá um pouco escondidinho Mas na época você pode colocar como concorrente desse carro aqui O Audi A5 Que também é fastback Na Mercedes não tinha muitos nessa categoria E seriam carros maiores E aí competiriam com a série 5 GT Que vendia na época também Mas a diferença é que o A5 é um carro um pouco mais baixo Tanto de teto e um pouco menorzinho de espaço interior Poxa E que câmbio tem esse carro aqui? Esse carro aqui tem um câmbio de 8 marchas ZF É um conversor de torque comum Mas é um câmbio bem esperto É um câmbio bem legal Você consegue trocar marchas nas borboletas Ele tem um mapa esporte Ele tem um mapa normal O mapa comfort E o eco também Sim Então ele varia bem Entre esses modos A suspensão desse carro também varia com os modos Então ela fica bem mais Ela fica bem dura no modo esporte Mas o comfort é um carro muito gostoso mesmo de guiar Mais gostoso que a 329? Hum, aí você me pegou hein Mas assim Para pegar a estrada e para a cidade É infinitas vezes Mais confortável do que a 320i da G20 Da nova Sim Mas é um carro que não tem como esconder um pouco do tamanho Então em curva Quando você está acelerando um pouco mais Ele não tem como comparar com a 320i das novas Só que é um carro que na estrada ele senta bem no chão Ele é um pouquinho mais largo Então é gostoso E tem uma caixa de direção progressiva também Nos modos Então fica mais rígida Bacana Quer mostrar um pouquinho lá dentro? Vamos mostrar o porta-malas primeiro Você falou que é gigantesco Esse porta-malas tem 520 litros Contra Acho que era 400 e poucos Eu posso ver aqui A outra tem 480 480 e você tem 520 Só que ele é um porta-malas mais usável Ele tem uma abertura maior Ele é mais alto Essas tampas você consegue tirar elas E elas vão aqui embaixo Então Aqui ainda tem um espaço a mais O step não tem então? Não tem Esse carro aqui é interessante o seguinte As 320i fabricadas As 320i desse mesmo ano Eram fabricadas no Brasil Lá na fábrica de Joinville Esse carro aqui Dá pra gente mostrar depois a plaquetinha no capô Ele é importado da Alemanha Todas as GTs Elas vinham da Alemanha Elas não eram brasileiras Então esse carro aqui Por exemplo Ele pode ter o mesmo motor N20 Que vem nas 320i nacionais Só que ele não é flex Ele não tem a programação flex Que vinha pra cá Então tem algumas diferenças Que são legais de mostrar Bacana Pô Tem um acabamento Top aqui atrás É Tem uma redinha aqui Esse carro por ser alemão Ele ainda tem o kit médico Que vem Se puxar aqui aparece Se puxar aqui aparece Aqui tem o kit médico Com todas as Que legal Enfim Aqui dentro tem tudo o que precisa Que é obrigado Lá Tem uma tomadinha ali também 12 volts Tem uma tomadinha ali Aqui estão Segura o tomate E não dá pra ver agora Mas o porta-malas Esse carro é bem iluminado Aqui Ele tem uma fita de LED Dos dois lados Antes de colocar a mão Dá pra ver Ah, dá pra mostrar assim O puido Dá bem mesmo Bacana Aqui tem o triângulo Como toda a BFW Ah, é verdade Aqui se consegue mostrar Ele fica Sim Fica preso aqui E Bom Todas as luzes são de LED Que eu acredito Não sei Não tenho certeza Mas não sei se as 320 Nacionais Nas versões de encada Tinha algo de LED É, não sei também não O porta-malas é elétrico Isso é bom Isso é muito bom Enfim É um carro bem diferente Aqui no Brasil Ele teve uma certa aceitação Pelo público Pelo mercado Só que Ele não vende mais Ele não é um carro Que não foi mantido Para a geração G20 Porque a BMW Considerava que não era um carro Muito lucrativo Para eles Era um carro que tinha Vendas expressivas globais Então eles pararam Então eles pararam de fabricar Para focar em alguns carros Específicos Eles cortaram Uma época que eles cortaram Muitos modelos Mas é uma pena Porque é um carro muito bom Um carro muito legal E... Fê, antes de a gente ir para o interior Só se você tiver mais alguma coisa Para falar Mas vamos falar Dessas rodas e pneus Que a gente acabou esquecendo De comentar Vamos Esse carro aqui Ele tem rodas e pneus Pneus originais Então não foi trocado A roda é da 328i Como a gente mencionou É, você já falou O pneu É um pneu da Pirelio É um cinturato P7 E a medida dele é 225 50 R18 Então ele é um pneu Que tem o aro 18 E... E não é muito largo Não é tão fino também Mas também não é tão fino É um 225, né Ele tem a mesma medida Na frente e atrás E é isso Beleza Abre Vamos mostrar o interior E já é legal Que não tem a coluna É, esse carro aqui Ele... Não tem... Não tem os frames Que vem aqui em volta do vidro, né Então deixa eu abaixar ali Fica grosso Assim porque é a blindagem Mas também seria bem mais fininho, né Legal Boa, boa Aí fica carro esportivo mesmo É Então é legal Então aqui você já consegue Começar a ver bastante A diferença de uma 320i normal A porta Ela é completamente diferente Sim Tanto na frente quanto atrás Ela também não tem os... Coluna As frames E... Bom... Quer... Vou aproveitar pra mostrar um pouquinho aqui Aqui fora Eu sou uma pessoa que tem um metro e setenta e três Mais ou menos O Vini é um pouco maior que eu Deixa o Vini sentar lá pra ele mostrar Senta aí Aqui tá absurdamente confortável pra mim A gente vai ter que ver lá atrás Se tá desconfortável pra quem tá lá atrás Mas assim Já digo que O espaço aqui, né Absurdo do joelho também E tá... Esse banco é bem macio Mas depois a gente comenta do banco Vamos ver só lá atrás Se com esse espaço aqui pra mim na frente Tá ruim Não, é surreal Uma baita distância Não dá nem pra medir O pé como é o sedã, né Sempre fica um pouco... Se você juntar Fica um pouco assim, né Diferente dos SUVs Mas, cara Um baita espaço O túnel central aqui É alto É alto, né Tração traseira Tinha que ser alto Não tem muito como escapar Ah, vamos começar falando aqui atrás Então Esse acabamento da porta aqui, cara Aqui é tudo... Ah, é macio até Eu ia falar que ia ser plástico duro Mas não, é macio aqui Aqui tem um black piano, né Esse costurinho vermelho Aqui já é couro, né Já é couro aqui também Aqui também parece o mesmo aspecto Tem aqui Um ascovado O som, o som não tem assinatura, né O som desse carro não tem assinatura Mas ele é um pouco diferente Do que vinha na 320 A BMW aqui no Brasil Ela trabalha com três tipos de som Tem o som comum Que vem nos carros Tem o som hi-fi Que é o que tem nesse E tem o som da Harman Kardon É Então, o que acontece é o seguinte Esse carro aqui Ele tem já o pacote de som hi-fi Então ele tem os dois subwoofers Embaixo do banco Tem o canal central E os twitters ali na porta Que o comum não tem O que ele vai perder Em relação ao da Harman Kardon? O da Harman Kardon Ele vai ter twitter aqui atrás também Não só alto-falante médio E ele vai ter duas caixinhas Bem aqui no canto Que esse também não tem Mas o som desse carro Já é bem legal Ele é mais encorpado do que o comum Por conta do grave Legal E em relação ao som É mais ou menos isso E é legal mencionar Que esse carro também Ele é todo Aqui dentro da porta Ele é todo aveludado também Para as moedinhas não ficarem fazendo barulho Para as moedinhas não ficarem fazendo barulho Então tem um acabamento interessante Os bancos aqui Os bancos aqui são bons Gostei Tem o encosto de braço Tem o encosto de braço Com porta treco aqui Então aqui você pode colocar alguma coisinha Tem aqui também o Porta copos Tem escotilha? Não tem escotilha Mas esse carro aqui Ele tem uma divisão de banco Que eles dizem ser 60-40 Então são esses dois juntos e esse separado Mas os três são separados Então se você puxar só do meio Você consegue ter acesso ao porta-malas inteira Porque ele é hatchback E aqui Exatamente para ele ter esse caimento Fica um pouco mais difícil de você ver Lá atrás Pelo espelho da frente Então todos os encostos Eles dobram Para poder ter uma visão Se você aperta do lado aí Ele dobra para você ter uma visão Um pouco melhor lá de trás É, mas você vê que ele é bem caído É, é um pouco difícil de enxergar atrás Legal Mas é isso Esse carro também tem o teto solar panorâmico Da época Então é interessante Ele está um pouco preto aqui nessas pontas Porque é da blindagem Então fica mais grossa essa borda aqui Fica um pouco mais grossa Fica um pouco mais grossa as bordas Que nem o Vini falou Mas dessa divisão para frente Ele abria inteiro Então já é um teto solar Que era um pouco melhor Maior Do que os que vinham Nas 320 Topo das GP E das M Sport Aqui atrás tem a saída de ar Que você consegue controlar Não a temperatura Mas É Bom Parece ser a temperatura Como se fosse a temperatura E a intensidade E aqui tem uma outra tomadinha Né 12 volts E as saídinhas aqui Para você colocar a revista Aqui atrás é É plástico duro Legal Bacana O acabamento aqui é igualzinho Ó Cabe uma garrafa Airbag Airbag tem bastante Airbag tem bastante Esse carro aqui Tem cortina Tem airbag de cortina Dos laterais Tem airbag Na frente Eu não me lembro agora Se tem joelho ou não Eu acho que não Vamos te dar uma olhada ali Mas era um Se eu não me engano São uns 6 ou 7 airbags Que tem Então Ah Para a época Era bastante já Beleza Vamos lá para frente É bem interessante Vamos ver lá Ah tem isofix também Nas duas pontas Obviamente né E cinto para todos os ocupantes Cinto para todos os ocupantes E cinto também É Você não precisa ver Vamos ver Vai entrando lá Eu vou mostrando o acabamento Da porta aqui Passando a mão aqui É idêntico ao de trás A porta É a porta bem parecida É legal porque lá não perde E é legal que você consegue ver Que o soft touch Ele não tem corte Ele vai até embaixo Então Sim Daqui É uma peça aqui É uma peça inteira para baixo Legal Aqui tem o Twitter Tem o Twitter aí Do sum hi-fi já Legal Esse carro aqui Ele tem banco elétrico Já dos dois lados Então ele tem Tem ajuste para frente Para trás Do encosto Legal Ah tem o airbag aqui também Tem airbag aí também Legal E ele tem as bolsas aqui também Para segurar um pouco mais Ela enche e solta aí Legal E tem Mexe aí filho Que é clássico de BMW Clássico de BMW Essa extensão do banco Para o pessoal um pouco mais alto Esse lado não tem memória Mas o meu lado Tem duas memórias de banco Legal E as configurações São as mesmas Bacana Ele abraça bem esse banco Abraça bem De uma 320 normal É assim mesmo É também É o mesmo banco Não das 320i Por exemplo Se você pegar do mesmo ano Esse banco Ele é um pouco diferente Das 320i de entrada Das Active Flex só Então elas não vão ter Essa extensão de banco E eu acredito Que elas também não tenham O apoio lateral Aqui a bolsa Mas as GP e as M Sport Já vinham com esse banco também Legal A gente tem o volante Que esse sim É semelhante ao da 320i Então aqui você tem Controle do volume Bluetooth Então você tem controle Por voz da multimídia Você tem Para atender e desligar o celular Aqui tem o controle de cruzeiro Adaptativo Então você consegue Bom não é adaptativo Só o controle de cruzeiro Você seta a velocidade Reseta Aqui você aumenta e diminui ela O piloto automático É o piloto automático Exato Confundi aqui Traduzindo aí É traduzindo Aqui desse lado Você tem os faróis Então esse carro Ele já tem farol automático Também Não tem farol auto automático Só o farol automático Aqui uma chave de seta Normal Você consegue mudar as informações Do painel Tocando aqui do lado Então ali embaixo Você consegue ver Consumo Dia Data Hora Quilometragem Aqui Você tem o limpador automático Também Limpador de parabris automático As velocidades E as borboletas E as borboletas Do câmbio Que é bem legal Então você consegue Trocar elas no modo Comfort Ou você consegue Jogar o câmbio pro lado E trocar no modo Manual Aqui Manual barra esporte Manual barra esporte E é legal Que Esse câmbio Você pode trocar na borboleta Mas se você quiser trocar nele Ele é intuitivo É como se você Todas as BMW São assim na realidade Então você reduz Pus pra frente Aumenta pra trás O que faz mais sentido Alguns casos da Chevrolet São ao contrário É eu já vi Um caso ao contrário É por exemplo Aqui você tem um ar dual zone Digital Digital Você tem temperatura dos dois lados Você controla a velocidade É onde você quer que saia o ar A recirculação Desembaçador E esse hardware Ele é semelhante Ao que tinha lá Na 320 Mas ele já vem com a multimídia Que a BMW considerava grande Pra época Então essa aqui Era a maior Que eles tinham Pra esses modelos Ela tem várias informações Aqui Você consegue Ela não é touch Ela não é touch Ela só é pelo Pelo iDrive Aqui de baixo Só que é interessante Que ele é um pouco maior Ele é igual Eu não me lembro agora Eu acho que as 320GP Elas vinham com esse Mesmo iDrive Não é grande aqui Mas eles vinham Com essas informações Com esse Com esse completo aqui Com esse completo aqui embaixo Ela é maior Porque você consegue Desenhar aqui Com o seu dedo Então por exemplo O touch é aqui O touch é aqui Se eu for na navegação Inserir destino Sei lá Eu quero Digitar um lugar aqui Vamos colocar rua Por exemplo Eu consigo desenhar Com o meu dedo aqui embaixo E ele vai identificar a palavra Então eu vou colocar por exemplo A Ele identifica Aí você quer apagar Você só arrasta o dedo pro lado Caramba Então Por isso ele é um pouco maior Então aqui você tem um C Sim Ele vai pegar o C Se eu quero apagar Pro outro lado Pro outro lado Pro outro lado Eliminar 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 Porque ela Só tem em português de Portugal É lógico Aqui você tem as opções Pra controlar Basicamente o que você tem lá Então tem Já tem GPS nativo Que é muito bom inclusive Esse carro também tem um sistema De concierge Então o que acontece Se você falar Eu quero ir pra praia agora Você liga Você aciona o serviço de concierge A central da BMW vai atender Ela vai falar Como posso te ajudar Enfim E aí você fala pra onde você quer E ela já joga direto Na multimídia do carro Pra você ir Ou enfim Pra fazer algumas outras coisas Se você tiver perdido Você pode ligar Eles vão reconhecer Onde está o carro Eles identificam já onde está E mandam pra você Esse carro também tem um sistema De regeneração de energia Então quando você freia Ou quando Até no frame motor Esse carro Ele joga energia de volta Pra bateria Então é interessante Que por exemplo Esse modelo aqui é 2016 Nunca trocou a bateria Ela ainda é original De fábrica E depois a gente mostra um pouquinho Tem um gráfico aqui Tem um gráfico aqui que mostra Como funciona esse sisteminha Que é esse aqui Do Efficient Dynamics Então agora Nesse exato momento Você consegue ver o consumo aqui Está fazendo 8.4 Tem a média Esse aqui é o gráfico de Enfim O gasto de energia do carro Então se você ligar Olha pela própria multimídia Se você entrar aqui Info do veículo Estado do veículo Aqui você consegue ver tudo Então se vê a pressão do pneu O nível de óleo Tem que estar com o carro ligado Mas necessidade de serviço Então aqui tem todos os históricos De revisão Fica tudo Tudo na multimídia Caramba Que louco E bom Acho que No mais é isso Também tem serviço de notícias E a chave é presença A chave é presencial A chave é vermelhinha O que você estava explicando Das cores Eu achei muito curioso É interessante Falar o seguinte Se você abrir a sua porta E mostra rapidinho A soleira Está escrito BMW Sport É eu reparei BMW Sport E o que é isso? A BMW Ela Dentro das versões Tem várias categorias Então por exemplo Quando você vê Uma chave dessa aqui Que tem um contorno preto Ela é uma BMW comum Uma BMW que tem um contorno vermelho É uma BMW Sport Então mudam algumas coisas Como por exemplo O câmbio Sport Que é esse aqui Das F E algumas coisas visuais A costurinha vermelha Enfim Tem também As BMWs M Sport Que tem a chave azul E tem as BMWs M puras Que tem a chave Branca perolizada Aqui Nesse caso seria tipo M3 Nesse caso seria Uma M3 Uma M2 Uma M5 No caso das M Sport Por exemplo Seria uma 340i M Sport Uma 540 No caso das outras Seriam A GT Enfim Os outros carros Eles são Sport E as normais Seriam as de entrada Elas tem a chave 100% preta Legal Então É legal também Mostrar que esse carro Aqui Ele tem botões capacitivos Aqui Então você consegue Por exemplo Configurar Alguma coisa Sei lá O botão 8 Está configurado Para mostrar Os mostradores esportivos Então passa o dedo aqui Ele já mostra aqui Mostradores esportivos E você clica E ele já muda direto Na multimídia É como se fosse um atalho São botões por inga Todos são capacitivos Bacana E Fê Última pergunta Você tem ideia De quanto vale Esse carro atualmente Ou a gente pode parar E olhar É a gente pode parar Mas acho que esse carro Hoje Ele vale em torno De 115 mil reais Mais ou menos Na época Era um carro Que era vendido Por 220 225 mil reais Sim Em 2016 Não sei a conversão atual Disso Atualmente Atualmente vale Falar que as 320 Novas Como é que está Então Acabou de lançar Acabou de lançar Hoje a 320 LCI Que é o Facelift E elas estão começando De 307 mil E chegam até Mais ou menos 350 Entre 350 E 360 mil As 320 sedans É então A GT era mais cara A GT era mais cara Esse carro Ele era posicionado Acima da 320 M Sport De precificação Sim Então Tinha a versão 328 Também que vinha Com o pacote M Era a GT Com o pacote M Legal E aí era um pouco Mais cara também Então eu coloco Algum anúncio aí na tela Pra ver quanto é que está O preço atualmente Mais uma zero Hoje se existisse Se existisse Estaria mais de 350 mil Estaria mais de 350 mil Provavelmente sim Maluquice E a gente vai dar uma volta Então Estou gravando aqui Fê Vamos dar uma voltinha No limite Terminou uma gravação Começou a chover Por fora Agora sobra o que Pra gente gravar por dentro Então Vamos pegar uma rua Aqui esburacada Primeiro Pra mostrar Pode ser Aqui quase todas São esburacadas É Você vai estar bem servido Esse buraco aqui É um carro que Vamos virar aqui É um carro que passa bem Pelos buracos Então ó Essa é uma rua Que não é lisa Ou porosa E a gente está tranquilo aqui dentro Não está chacoalhando muito E aí você está no modo conforto Eu estou no modo conforto Ele fica um pouco mais duro Então aqui a gente pode Pôr no esporte Ele vai mostrar aqui O que ele vai mudar Nossa Ficou nítido O modo esporte você mexe por aqui Tem o modo normal E o modo eco É isso né É isso Tá E aí tem o modo esporte E aí ele já muda o câmbio também Então o carro fica um pouco mais esperto Esporte E dá pra ver que ele está bem mais travadão É ele muda bastante a suspensão Então dá pra assistir pelo vídeo Dá pra ver também E ele tem mais um nível de esporte Que é o esporte mais E aí ele desliga o controle de tração também Opa Ele fica um pouquinho melhor de brincar né Fica mais solto o carro Mas ele é bem Sim sim E vamos colocar naquele De informações como é que faz Ah mostra esse aqui É mostra Então aqui você consegue ver a potência Conforme você acelera Você consegue ver quanto o carro está A potência e o torque que ele está usando Então é bem legal de ver isso Sim E você está usando as borboletas é isso? Agora eu estou usando as borboletas Então você consegue ir trocando por aqui Ele aceita bem as reduções Ele mostra aqui né Mostra aqui né A marcha que está Então aqui você consegue ver Você está no M1 Que é a primeira marcha no esporte mais Ali do lado ele mostra Ele também recomenda mudar de marcha aqui ó Então ele já dá uma marcha sugerida É bem legal isso E se você colocar no modo Eco Também aqui ele vai mostrar Ele já muda bastante as informações E aí aqui ele vai mudar a programação do motor também Então a resposta do pedal fica bem leve Sim E ele muda aqui Você consegue ver no painel É de você recarregar a bateria Enquanto você está rodando ou não Enquanto você está gastando de power né Enfim E aqui você vê o quanto você economizou de combustível Ah legal Bem aqui no meio Bem ali no meio E ele deixa o start stop ligado 100% do tempo Então agora o carro está desligado Se eu tirar o pé do freio Se eu mexer no volante ele liga Mas sempre que você parar No modo Eco Pro Ele vai desligar No modo Sport Ou no modo Comfort Não Você vai ter que escolher aqui né É isso? É Você pode escolher aqui Então você clicou Ele ficou laranja Ele não vai desligar o carro Se ele estiver desligado Que é o modo padrão Sem a luzinha ligada aqui Ele sempre vai desligar E aparece aqui Tá Também no start stop Com ar cruzado aqui É porque no momento o carro Acha que não deve desligar Ah também porque tem ar condicionado ligado Isso Exato Então ele Não fica usando a bateria O próprio carro faz o cálculo ali Eu prefiro andar sem start stop Mas aí vai de cada um Legal Aqui também tem um gráfico Quando abrir o semáforo a gente mostra Que é sobre É Sobre o gasto de energia do carro O direcionamento de energia Então agora a gente está com ar ligado Então está aparecendo ali O fluxo de ar Só que quando a gente roda Quando a gente rodar Quando você pisa no freio Tem um potenciômetro Que mostra aqui também A bateria Vamos ver aqui Se vai dar para mostrar Um pouquinho disso Ele já É Já mostra para onde está sendo Direcionada a energia Então Sim Vamos dar um tempinho aqui A gente dá uma cedradinha E aí Espera aí Ah agora não foi Mas espera aí Mas ele vai mostrar aqui então Ele mostra aí Quer ver Se a gente for Olha lá Ele mostra o direcionamento O fluxo de energia E é assim que ele recupera Um pouco da Enfim Das energias todas Da bateria Da bateria E joga direto lá atrás E aí faz com que o carro Como você falou 2016 tem Tem seus 6 anos aí Não trocou a bateria Não trocou a bateria até hoje Bacana essa tecnologia Pelo visto funciona bem Funciona Funciona bem E aqui Enfim É um carro Bem gostoso de andar No trânsito É um carro bom de andar No trânsito também Não é estressante E de dirigibilidade A gente já comentou Mas ele é bom Pra ver A gente já comentado Que lá atrás A visibilidade traseira é baixa Mas como é que é isso aí Então Ponto cego Essas coisas Esse carro Ele tem um ponto cego Relativamente grande Lá atrás Por ser fastback Então você tem um pouco Não sei se dá pra mostrar lá As colunas são largas Só que não incomoda tanto É um carro que Pelo espelho Que é fácil de ver Relativamente Se tiver com Uns encostos abaixados Lá é relativamente fácil De enxergar E Bom A dirigibilidade aqui Pro motorista É muito gostoso Não deixa de ser uma BMW Então é muito Você consegue encontrar Uma posição de dirigir Muito boa É fácil de você Se encaixar no banco Encaixar o volante Ele tem ajuste Tanto de altura Quanto de profundidade Ele ajusta bem mesmo Ele ajusta bem Ele vem bem pra frente Olha só Então você consegue encontrar Uma posição ideal pra você É um carro que Tem um bom torque Tem uma boa potência Não vai ser Um carro que vai ser rápido Você vai falar Uau Que impressiona Mas é gostoso de dirigir É gostoso de pegar uma estrada Nos modos de condução Você sente que a direção Fica bem mais pesada No esporte por exemplo Então é um carro muito na mão É um carro sentado no chão Você não Não é um carro difícil De dirigir Mas pra quem gosta É legal também Isso é sempre que dá Usa borboleta Sempre que dá Usa Porque é muito legal Sim, sim Dá uma outra pegada Pro carro também Onde é que é o negócio Que eu achei muito louco Aperta aqui Aperta aqui Aperta aqui Sobre o veículo Lá embaixo O estado do veículo O mostrador de esportivos Português de Portugal E aí ele sempre marca Aqui o último Que você usou Depois ele reseta Que é essa setinha Laranja E vai até 80 quilos de torque 340 cv Que tem 80 quilos de torque Tem poucas BMWs que tem Tem poucas BMWs que tem E a gente Culpa a BMW por isso Essa daqui no máximo Eu consegui aqui Uns 20 e pouquinho E os 184 Show Bem legal Então é isso Valeu E até o próximo vídeo